O Atlético armou a barreira, Vitor preocupado ali embaixo do gol, Biteco partiu para a bola, bateu! Gol do Paraná! É dele, é de Guilherme Biteco aos 19 minutos, ele marca outra vez e de novo homenageia o Matheus Biteco, seu irmão, parecido na tragédia da Chapecoense no ano passado. A bola passou pela barreira, ficou vendido o Vitor, era muita gente na frente do goleiro e do Atlético que não viu a bola. Lá dentro o ataque do Paraná, Renatinho perdeu, Guilherme Biteco, girou e disparou para o gol! Gol do Paraná! É dele, é de Guilherme Biteco aos 28 minutos, numa virada espetacular do Paraná, um chutaço do Guilherme Biteco de fora da área! O Vitor foi surpreendido, agora foi no cantinho, não dá para o gol! O Paraná se passa acompanhando aqui, Paraná 1, Fluminense 0, chega o Paraná, Caio Henrique no cruzamento, Guilherme Biteco! Gol! Guilherme Biteco para o Paraná! Guilherme Biteco para o Diego Tavares, já dentro da área, a marcação do Euler, busca espaço, saiu da marcação, bateu para o meio, olha a chegada do Guilherme Biteco! Gol! Aí o Baxon, pé direito, bateu, a bola aqui com o Rodrigo Ramos, o rebote ainda na área, a bola para o meio, Fabrício acabou furando a chance! Gol! Vamos ver essa cobrança fechada, olha o Thiago Carvalho! Gol! O Nortense, olha o Fernandinho aí, preparou, cruzamento para a área, Biteco! Gol! Olha o Bredo, o gol bateu a bola ali, o Nortenvo Batos para receber, ajeitou para o meio esquerdo, Biteco bateu cruzado! Gol! Gol! Tanta construção da jogada, o boletivo do time carioca, voltando aqui, o Náutico chegou com o perigo! Gol! São dois contra um apenas Zéric na marcação, o tapinha aqui para o Bruno, cruza pelo centro, o Nortenvo Espriante invadiu a grande área, deu um tapa para trás, balançou! Biteco! Que trigo sensacional, são quatro contra três, Biteco faz um toque no meio, é muito perigoso contra o ataque, Vilela, olha o Zaperuna, olha o gol, é escanteio, o Pé de uma... Biteco bate, o pé esquerdo joga no Campos, e dando as... Aproveitar esse documentário, vou acompanhar primeiro essa chegada do Paraná, Michel para a subida do Paulo Henrique, vai encarar a marcação do Sanches e também do Matheus Neres, toca para trás, Biteco, tem espaço Biteco, rolou para o Marcelo, na entrada da área, Marcelo, Bola a bola, adoro esses ativistas! Daí o Vitor, abrindo na ponta direita! They'll know how we do it, they'll never get it anyway Conquering the impossible, all with a smile on our face We work hard, we play harder, we pledge it to the limit going farther and farther We, we work hard, we play harder, we push it to the limit going farther and farther Grind all day, we dance all night, with party freaks the nature, with party freaks, party freaks Grind all day, we dance all night, with party freaks the nature, with party freaks, party freaks We, 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 we Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.